O que são esses números? Então, eu como representante do Bola de Prata, trouxe aqui pra gente um confronto Flamengo e Corinthians no prêmio Bola de Prata histórico. Então, a gente... Vocês estão preparados pra essa brincadeira? Sim. Sim. Mas vai ter confronto Flamengo e Flamengo e Corinthians e Corinthians. Vamos lá, vou lá com você. Vou lá com você. Vou deixar a minha caneta aqui do Watch SPN. Bom, pra gente fazer aqui essa lista, a gente precisou ter alguns critérios, né? Porque são vários jogadores de Corinthians e Flamengo que ganharam o Bola de Prata já na história. No caso dos goleiros, a gente teve um problema. Não, não, não. Calma aí. Quais são os critérios? Então... Aprendi, Rafael. Porque a primeira coisa que eles vão falar assim, tá, mas quais são os critérios? Pelo que representa pro clube? Ou então pelo que foi tecnicamente? Porque aqui, por exemplo, isso aqui foi muito maior. Isso aqui pegou mais na minha opinião. No caso do gol, a gente teve um problema pequeno. Nenhum goleiro do Flamengo jamais ganhou o Bola de Prata. Que coisa. Nunca? Nenhum goleiro. Zé Carlos I, Zé Carlos II, aí a lista é enorme. E aí a gente teve um... Raul Cantarelli. Estou sacaneando com o Zé Carlos I e o Zé Carlos II porque eu achava muito engraçado essa coisa. Nossa, como é que tem o Zé Carlos I? O próprio Bruno em 2009. Foi fundamental pro título brasileiro do Flamengo. Nunca? Nunca ganhou. Então aqui a gente vai ficar entre goleiros do Corinthians. É isso. Então no caso a gente teve que apelar aqui pra dois jogadores do Corinthians. Então o Ronaldo Giovanelli e o Dida. E aí os critérios que a gente usou pra colocar um ou outro, tirar algum jogador ou entrar algum jogador teria que ser mais quantidades, mais bolas de prata vencidas na carreira ou bola de ouro. E aí? São os critérios pra ter entrado nesse ranking aqui. O Ronaldo jogou mais vezes o Campeonato Brasileiro que o Dida pelo Corinthians, né? Sim. Tem isso também. Bem mais vezes. Tem isso também. Então no caso a gente acabou formando aqui uma lista com os jogadores das posições e aí vamos ver... Vamos lá, vamos nessa votação então. Eu acho que eu tenho dúvidas sobre critérios. É, primeira coisa, porque por exemplo, é óbvio que o Dida... Tá falando sobre, por exemplo, Ronaldo contra a Dida como um todo ou é o Ronaldo de um ano específico que ganhou o prêmio contra o Dida de um ano específico que ganhou o prêmio? Que aí fica impossível lembrar quem foi bem cada ano. Ah, então vamos pelo ano que ganhou o prêmio então. Não, então. É impossível. Mas foi um ano só. Vamos comparar como é que foi o ano tal de tal caso. Então pelo tamanho, vai. Sim, mano. Vamos pelo tamanho. Porque já que a nossa memória já não tá... A lista foi baseada nesses critérios. Agora é pra gente montar o time. Esse critério também não funciona. O quê? Porque o Dida, no futebol, é muito maior que o Ronaldo. E o Ronaldo pro Corinthians é muito maior que o Dida. Tá, mas aí esquece o Corinthians. Já que a gente tá falando de bola de prata, esquece o Corinthians. Vamos falar de futebol. Se for pensar só no Corinthians, o Ronaldo é maior que o Dida. O Dida é melhor que o Ronaldo. É o que eu acho, então. Define seu critério e manda bala. Eu vou ser o último a votar. Por isso que eu gosto de tumultuar quando o assunto é critério. É um tumultuor. Então vamos lá. Vamos criar os critérios então. Não, cada um tem o seu. Então vamos lá. Mas aí, qual que é a sua sugestão aí, ô professor? Até porque o produtor é coritiano. Ah, é péssima a sua sugestão. A sugestão do nosso caro amigo Baruel é O Ronaldo, no Corinthians, é o Didas e o Didas. O Dida, no Corinthians. Então já vou colocar o Ronaldo aqui. Acabou. É. Apesar... Não sei, vou voltar, vai. Vamos lá. Critério é no clube, então. Esquece o Dida no Milan. Esquece o Dida no Cruzeiro. Critério é cada um. Eu vou usar um critério. Eu vou falar qual... Mas ele ganhou a Mundial lá. Eu vou falar qual é o meu critério. É bola de prata, campeonato brasileiro. O time, os times que o Dida ganhou o Campeonato Brasileiro eram muito melhores que os do Ronaldo. Como o Ronaldo foi goleiro e foi mais exigido, eu vou votar no Ronaldo. Vota o Ronaldo. Rafa Oliveira. Não precisa ser o time que ele ganhou, por exemplo. O Dida disputa o Campeonato Brasileiro por outros clubes também. Sim, mas é que a gente está falando do Corinthians. Ele é vice-campeão brasileiro com vitória. Sim. Mas não tem que ser eles no Corinthians só? Corinthians. Bom, eles ganharam esses prêmios pelo Corinthians. Você não tumultua. Vamos lá. Corinthians. Eu vou votar no Dida. Dida para o Rafael Oliveira. Ronaldo. Ronaldo. Falando de Corinthians, já estava quase metendo um cássio aqui. Ronaldo para o Vitor Birner. Mário Marra. Ronaldo. Ronaldo. Pesou o coração. Ricardo Spinelli. Ronaldo. Ronaldo. Chegando. Adoro o Dida. Vamos lá. Na lateral. Você é Maria ou Leandro? Leandro. Leandro. Leandro, Leandro. O Leandro tem uma curiosidade. Ele acabou ganhando também como zagueiro já. É? Ele ganhou uma bola de prata como zagueiro? Sim. É uma... Nossa, esse aqui é outro que vale botar no YouTube. Zé Maria era... Bota no YouTube os dois laterais do Flamengo, meu amigo. Leandro e Júnior. Zé Maria era muito bom jogador. Era um trator. Muita força física. O Leandro é craque. Fico com o craque. Leandro. Seu voto vai ser no Leandro também, né? Todo mundo acha que é o Leandro. Júnior Baiano. Que legal os personagens dessas. Muito legal, cara. Júnior Baiano ou Gamarra? Ricardo Spinelli. Eu acho que esse daí é o confronto mais difícil. Eu acho que eu iria de Gamarra porque o Gamarra ganhou bola de prata por outros clubes. Não só pelo Corinthians. Então eu acho que ele teria essa vantagem histórica. Eu iria no Paraguai. Paraguai. Lembrando para o fã de esportes, é quem ganhou bola de prata. Não são os melhores da história dos clubes. Dá para formar a zaga com os dois. Dá? Você quer fazer aquele esquema lá? É um bem bolado. Você já quer tumultuar, Rafael Oliveira. Rafael Oliveira. Meu objetivo é tumultuar. Júnior Baiano e Gamarra. Eu já sei. Pode ser. Ou Gamarra e Gil. Vamos lá. Vamos abrir então para o quarteto completo. Júnior Baiano, Gamarra, Hever ou Gil? O Hever está descartado. Ah, na minha opinião. Hever é a quarta opção. Eu acho que isso é uma unanimidade. E para mim seria Júnior Baiano e Gamarra. A grande história dele não foi construída no Flamengo, né? Apesar de ter conquistado bola de prata, né? Sim. Júnior Baiano e Gamarra. Júnior Baiano e Gamarra. Rafael Oliveira. Júnior Baiano e Gamarra. Vitor Biner. Você vai querer botar o Gil aí. Você vai querer colocar o Gamarra e Gil. Eu acho que o Hever jogava muito, mas... Muito mesmo, tá? Os zagueiros escolhidos por Tele Santana. Os zagueiros, quando raramente os zagueiros gostavam de sair jogando, tocava a bola. Isso que se faz hoje em dia, que a gente se elogia. O pessoal pegava no pé, porque o zagueiro tinha que jogar simples, né? Facilita. Mas eu vou de Gamarra e Gil. Gamarra e Gil. Ricardo Spinelli. Posso te atrapalhar? Pode. Gamarra e Gil. Para empatar. Gamarra e Gil. Que delícia. Vocês são uns brincalhões. Vocês estão de brincadeira comigo. Gil jogou muito. Gil. Jogou demais. Mas é que o Júnior Baiano, para mim, é... O Gil ganhou duas bolas. O Júnior Baiano é longevidade no Brasileirão também. Sim, né? Mais tempo, mais anos jogando. Verdade. Vamos para a outra lateral aqui. Vladimir ou Júnior? Júnior. Os dois jogaram muita bola, hein? Júnior. Mas não dá para comparar. Você tinha um negócio impressionante. Mas me deixa problematizar, para colocar a marca na cabeça dele. Júnior. Júnior já foi bola de ouro. Júnior. O ótimo jogador contra o craque. Fico com o craque. Júnior. É isso. Vladimir, o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians na história. Pois é. Informação. Aqui é informação com o Vitor Biner. Elias ou Vampeta? Ricardo. Vampeta. Vampeta. Agora a gente tem que ver como é que vai montar esse time aí também, né? Eita, lá vem o Rafael Oliveira. O Elias já tem três bolas de prata. Ele está certo. Duas pelo Corinthians e uma pelo Flamengo. E aí a gente acabou colocando ele aqui no Flamengo para também ter uma... Não tem sentido a sua perna. Não tem sentido. Não tem sentido. Não tem sentido. Uma possibilidade da gente ter mais jogadores. Tá. A gente colocou o Elias como Flamengo. O Elias tem três bolas de prata. Três bolas de prata. Quantas são? Duas pelo Corinthians. Duas pelo Corinthians e uma pelo Flamengo. Então ele tem nos dois clubes. Então vamos lá. Ah, vamos montar esse... Mas a identificação dele também é maior. Esse bem bolado, né? Sim. Então, Vampeta. Esse bem bolado. Mas peraí, como é que vocês vão montar esse time? Calma, mas primeiro... Vampeta dá. Vampeta dá. Depois a gente... Vampeta dá, né? Melhor ter calma aí. O volante mais contensivo ali. Não chegou aqui. Calma. Aqui vai ferrar. É que aqui vai ferrar demais. Adilho, Sócrates e Zico. Tá. Renato. Nossa, tem o Pet aqui. Vocês são loucos de fazer um ranking desse. Vai para o intervalo. Vocês são loucos de fazer um bola de prata desse. Todos eles ganharam bola de prata? Sim, senhor. O detalhe aqui embaixo, já que você já está com a sua empresa, o Petkovic, o Rivelino, o Adriano e o Jô, eles não entrariam pelos critérios que a gente acabou formando para chegar nessa lista. Então, a gente colocou lá, quando a gente foi fazer esse touch, reserva 1 e reserva 2. O time está grande demais. Já pensando que a gente não poderia deixar de mencionar esses jogadores, principalmente o Rivelino. Tá. Vamos fazer o bem bolado, então. Para a gente ver uma situação complicada. Não, mas tudo bem. Eles não vão poder entrar no time. É isso. Sim. Não, bom. Não, sim não. Eles são reservas. Mas é embaçado você deixar na reserva o Rivelino. Já é complicado. Você vai deixar o Rivelino na reserva? O Rivelino é o melhor jogador da história do Corinthians. Então, não dá. Então, não vamos deixar... Desculpa. Mas se o critério... Você vai escolher dois para a reserva dos dois. É questão do critério. Vamos escalar esse time, então? Critério, critério. A gente bate duas na reserva e beleza. Por que eles estão na reserva aí? Porque, no caso, o Rivelino ganhou bola de prata, não ganhou a bola de ouro. O Petkovic é a mesma coisa. O Adriano e o Jô, eles também... E eles acabavam perdendo no confronto direto, na posição, com outros jogadores que estão aqui, como os titulares. É por conta do Bola de Prata. É o número de títulos turmais. Baixei que eu já vou votar esse negócio. Então, eles podem entrar no time titular. Bom, vamos lá. Lembrar mais uma vez, você que chegou agora. Não são os melhores, na opinião da história, de todos os... Não, mas dois reservas eu vou deixar para depois. É com o critério Bola de Prata. Vencedores do Bola de Prata dos títulos. Vencedores do Bola de Prata. Eu estou votando no Adílio. Adílio. Eu estou votando... Puta, vai anotando aí em cima, pelo amor de Deus. Mas aí não tem muita dúvida. Adílio, Sócrates, Rivelino, Zico... É, Sócrates e Rivelino juntos. Adílio, Sócrates e Rivelino. Marcelinho, Carioca. Eu pulo Zinho e Teves. Puxa vida. Paulo César, Caju. Cabe... É impossível. Cabem dois, hein? Não, né? Se eu pular João e Adriano, cabem. Então, Caju e Rivelino. Caju... Peraí, peraí. Vamos jogador por jogador. Não complica, não complica. Desce isso daí. Não, mas vamos... Vamos os momentos primeiro. Adílio, entra pra todo mundo? Entra. Adílio, entra? Adílio. Entra. Adílio, entra? Sim. Eu vou colocar fora de numeração aqui, só pra gente resolver. Sim, coloca aí, vai. Adílio, entra. Sócrates e Zico. Vamos lá. Zico e Sócrates, quem entra? Sócrates entra e Zico também. Os dois. Beleza. Homenagem ao Telê Santana. Tá, entrou os dois. Aqui. Marcelinho e Renato? Marcelinho. Você colocar o Rivelino aí. Então, vamos lá nos unanimidades primeiro. Rivelino. Rivelino. Entra. Beleza. Tem mais duas vagas ali como titular? Tem mais duas vagas como titular. Pra mim... Precisa ter centroavante? Marcelinho e Caju. Não precisa ter centroavante não, porque a gente vai cair muito aqui, não sei. Ah, se não precisa ter centroavante... Caju e Marcelinho, pra você, Marra? Pra mim, sim. E agora eu tô deixando o Tevez de fora. Marcelinho também. Marcelinho. Ó, coincidência. Toca a sete também. Pô, complicado. Muito complicado. Renato, uma vaga. Muito complicado. Eu boto o Renato na última vaga. Eu vou de Renato também. Renato, vai fazer a centroavante ali então? É isso? Não, não é. Você falou que não precisa de centroavante? Tá bom. Você que decidiu. Você manda. Você é o âncora. Dois reservas? Ah, tanto faz. Depois de tudo isso. Não, vamos certinho. É pela importância pro time no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Adriano foi muito melhor que o Jô. Acho o Jô muito bom jogador. Mas o Adriano, monstro. Mas a importância do Jô no título brasileiro do Corinthians, o Jô foi o melhor jogador do campeonato. Então, se você for levar isso em conta, ele tem que entrar ali, pelo menos, numa menção de reserva. Até porque o título que o Corinthians ganha nos pontos corridos com o Jô é o mais improvável de todos. É, mas tem... É o mais difícil de todos. Aqui tem a quantidade de campeonatos de alto nível do Petkovic, por exemplo. E o dozinho. Os títulos dozinho. E o Paulinho? Não, e o Vampeta, se for pensar assim. E o Vampeta? O Vampeta. O bicampeonato jogou demais o Vampeta também. É, eu acho que a gente não precisa se estressar com reserva nesse caso, não. Tá bom, já, já foi. Tá tudo certo. Tá, beleza. Deixa eu só... Mas se eu tiver que escolher dois... Mas se eu tiver que escolher dois, eu vou no pau o César Caju e no Jô. Pronto. Eu ia no Caju também, isso é uma unanimidade. A minha unanimidade é minha, solitária. E eu sou fãzaço do Adriano, hein? Eu vou usar. Ai, ai. Alguém mais vai de Caju? Eu iria de Caju e Jô. Eu ia também, mas eu tô na dúvida também. Agora eu não sei mais. Parei de brincar. Parou de brincar? Eu não gosto dessas brincadeiras. Só as brincadeiras que deixa a gente... Não voto no Tevez porque tem o mesmo motivo que o Muricy não votaria. É isso. Tá aí. Vamos, deixa uma vaguinha ali de reserva. Vamos ver quem entrou na seleção Bola de Prata aqui. Culpa do Ricardinho. Tu mutou o programa. Tu mutou o programa. Vocês estavam tão curiosos pra saber o que eu tava fazendo aqui? Pois é. Ronaldo, Leandro, Júnior Baiano, Gamarra, Júnior, Adilho, Sócrates, Zico, Marcelinho, Carioca, Rivelino, Renato Gaúcho. Deixamos um reserva de luxo aqui. Paulo César Caju.